E a gente tá aqui, a Cris Bernardo, ela é youtuber, atriz, e a gente vai falar um pouquinho sobre ideologia de gênero, um assunto do qual ela também aborda. Cris, bom dia, você tá me ouvindo bem? Bom dia, tô ouvindo baixinho, mas tô ouvindo bem. Bom dia, todo mundo. Você está um terremoto aqui, mas tá ótimo. Tá me ouvindo direitinho? Muito bem. Ah, então tá ótimo. Cris, fala um pouco de você pra gente, a sua atividade nas redes sociais, o seu ativismo, como é que isso se procede? É, na verdade, eu sou uma atriz, né, que fiz um canal dando a minha opinião e misturando com personagens, enfim, e acabou puxando pra temas de direita, porque eu sou de direita, né, e aí puxei pra vídeos mais polêmicos, eu tenho vídeos sobre feminismo, vídeo contra o aborto, de ideologia de gênero, vídeo explicando socialismo, comunismo, e é isso. Eu faço vídeos que eu gostaria de ver, né, que eu pego um tema, eu explico sobre ele, eu debato sobre ele, e boto os personagens e a minha opinião em cima. Mas é por aí. Como você tem visto sobre esse assunto, a ideologia de gênero? Como você tem sido tratado? Qual o seu ponto de vista? Fala pra gente. É, isso é bem complicado. Antes de eu fazer o vídeo, eu vi que muita gente não sabe exatamente o que é a ideologia de gênero. Muita gente acha que é a pessoa ser gay ou alguma coisa, assim, não. A ideologia de gênero, eles colocam que a criança, ela nasce sem sexo, né, que ela não é nem menino nem menina. Que o sexo é uma construção social. Que ela vira um menino ou uma menina se ela quiser, ou se a sociedade construísse em volta dela. E é provado biologicamente, cientificamente, que não. Você nasce com o sexo definido, né, e aí eu tenho visto que tem acontecido muito nas escolas do país inteiro, porque eu recebo muitas mensagens de pais e mães, eu recebo vídeos, eu recebo muitos depoimentos de pais falando que tem acontecido nas escolas esse tipo de coisa. As escolas têm implantado isso e colocado para as crianças que elas não têm gênero, que elas podem escolher, e aí depois eles apresentam 56 tipos de gênero para a criança escolher, quer dizer, confundindo a cabeça das crianças. Isso está no Brasil inteiro, assim, bem preocupante. E, assim, à medida que você fala, tem trazido esse assunto, feito vídeos, qual a receptividade que você tem? Eu imagino que pessoas lhe amam e lhe odeiam ao mesmo tempo. Como tem sido isso? Ah, sim, com certeza. Lhe amam e lhe odeiam. A princípio, como eu tinha feito vídeo contra o feminismo, contra não, assim, o deboche, né, o feminismo, o extremismo, né, do feminismo, eu tinha muito um ódio da esquerda, né, o pessoal me ameaçava, me odiava, xingava, e conforme foi passando, o MBL, né, que o Brasil Livre posta alguns vídeos meus e me segue e tudo mais, e aí eu comecei a ter com a própria direita, mas dos conservadores, em relação a isso, mas é normal, assim, as pessoas, a direita é um pouco dividida, a gente sabe, né, dos conservadores com os liberais, mas a gente, a crítica sempre vai existir em relação a ideologia de gênero, eu acho que a maioria das pessoas que me criticam, elas não sabem o que é ideologia de gênero, porque quem pesquisou o assunto me apoia, tá do meu lado e acha realmente que estão acabando com a infância das crianças de uma forma, assim, absurda. Vou deixar que o Júnior também participe desse bate-papo, que tá o Márcio Eduardo e o Júnior aqui. Júnior, fala, ó, Cris também. Olá, Cris, bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo bom? Quero dizer que é um prazer ter você aqui com a gente, dizer que eu já acompanho você há algum tempo, que é uma mulher muito inteligente, que tem falado sobre a direita de forma que todo mundo quer ouvir. Não tem, não puxa saco de ninguém, você mostra o que é a verdade e pronto, e é assim que tem que ser todo aquele que tem um posicionamento de direita. Ah, muito obrigada, pra mim é um prazer estar aqui, inclusive eu estou esse mês todo em Recife, eu tô muito feliz, quero aí conhecer a rádio também, de repente na semana que vem. Tá convidada, sábado que vem. Então eu vou, convidou eu vou. Muito bem, Márcio quer falar, Eduardo, fala com a Cris também. Bom dia, Cris, aqui é o Eduardo. Bom dia. Bom dia, eu sou aqui de São Lourenço, faço parte do Grupo Direita Pernambuco com o Júnior, com o Márcio. Cris, uma coisa importante, eu sou pai, e eu gostaria que você também abordasse, assim, para aqueles também, como eu, que são pais, a importância de tratar desses assuntos com suas crianças, de saber o que está acontecendo na escola das suas crianças, do que se está ensinando na escola das suas crianças, porque, muitas vezes, como até falei essa semana no grupo, infelizmente temos, assim, um desacompanhamento dos pais para com a criança e um interesse enorme do Estado em interferir na criação, na formação psicológica, ideológica dessas crianças. Então eu gostaria que você abordasse um pouco mais, falasse mais um pouco para os pais da importância que eles precisam saber o que é ideologia de gênero e de como eles devem, na sua opinião, lógico, abordar esse assunto com seus filhos, ok? É ok, exatamente, isso está muito preocupante. Eu tinha feito um vídeo antes, quando teve aquelas questões do museu, da criança tocando num homem nu no museu, e todo mundo achando muito normal, muito oba-oba. Os pais, eles têm que ter muito cuidado, olhar o que os filhos estão tendo na escola, olhar a agenda das crianças, ver quais são as matérias, o que está sendo abordado, os passeios, para onde os filhos estão sendo levados, porque a gente está vendo que agora as escolas estão levando para museus com pornografia. Quer dizer, quando é que a gente iria achar que a escola iria levar o filho para fazer uma pornografia? E está acontecendo isso agora. Então a gente está em tempos muito preocupantes, os pais têm que estar de olho, tem que estar de olho se o filho tem rede social, se já é um pouco maior, tem celular, fica de olho nos grupos que ele está. Eu recebo muitos relatos de pais que quando vai pegar o filho está num grupo que tem um monte de coisa errada, de Facebook, essas coisas assim. Então assim, é ficar de olho, acompanhar, acompanhar os coleguinhas dele, com quem ele anda. Tudo é uma visibilidade, essa questão da ideologia de gênero, as escolas vão colocando devagarinho, como se fosse uma questão assim de diversidade. Ah, vamos tratar esse tema para poder respeitar. Não precisa a criança ver isso para respeitar. Não precisa a criança achar que ela não tem gênero para ela respeitar a diferença. As crianças têm que ser ensinadas a respeitar qualquer diferença, porque as pessoas são diferentes umas das outras. E ela vai crescer no mundo assim. As pessoas são diferentes em tudo. De jeito, de cor, de raça, de modo, de fisionomia, tudo. As pessoas são diferentes e o legal do mundo é isso. Então a criança tem que ser ensinada a respeitar as diferenças. Mas ela não tem que ser ensinada que ela não tem gênero, que ela não é menino nem menina e que ela pode escolher 56 tipos de gênero se ela quiser ser um unicórnio que ela é. Não é assim, entendeu? Não é bem por aí. Então eu acho que a orientação dos pais tem que ser feita nesse sentido. Bom, você é um menino ou você é uma menina. E quando a criança crescer, se ela quiser algum dia fazer... Aí já é outra história. Mas eles estão pegando muito as crianças. Então os pais ficarem de olho nas escolas, de olho no que as crianças fazem nas redes sociais, nos amiguinhos, nos pais dos amiguinhos, com tudo que acontece em volta. Porque os pais estão um pouco ficando um pouco... deixando a obrigação da educação para as escolas. E a escola não tem obrigação de educar. Ela tem a obrigação de passar a matéria. Quem tem que educar são os pais. Pois é. Isso. Saindo com o filho desse âmbito da escola também, ressaltar que não adianta também os pais acompanharem o que o filho escreve, o que o filho estuda, o que se ensina na escola. Mas quando terminar aquela tarefinha de casa, aquele deverzinho de casa, o pai soltar a criança na frente da tela do computador, sem ter o controle, sem saber o que aquele filho está aprendendo, sem saber o que o filho está... Sim, sim. ...abordando nas redes sociais, acompanhar seu filho na rede social, acompanhar seu filho, o que seu filho assiste no celular. Na lida, você terminar a tarefinha, jogar o smartphone na mão do seu filho e esquecer ele pra lá. Você não sabe o que ele está ensinando ali. Você não sabe quais são as pessoas que estão tentando colocar o ensinamento na cabeça do seu filho. Então, isso também é uma parte muito importante pra essa criação também. Sim, muitos pais jogam a criança ali no YouTube, porque a criança fica vendo um videozinho e não incomoda, não faz, não reclama, nada. Só que o YouTube é uma das ferramentas. Se você entra num vídeo meu do YouTube, ele vai te sujeitar em um outro vídeo, daqui a pouco ele entra em outro vídeo, quando vê, você já está vendo uma coisa que não tem nada a ver com o primeiro vídeo que viu. Então, às vezes, os pais deixam a criança lá pra ver um desenho, mas esse desenho vai indo pra outro desenho, pra outra coisa... ...e esse é o problema. Eu posso dizer que sou mulher porque é conveniente pra mim pra entrar dentro do banheiro, por exemplo, e fazer um mal pra mim. Sim. Eu posso dizer que sou uma... Isso pode ser algo perigoso, certo? Houve casos de homens que são trans que estão lutando pra ser amparado pra lei Maria da Penha. Onde existe uma jogadora de vôlei, jogador de vôlei, um homem que é trans, que está sendo... que foi... teve o direito de jogar no vôleibol feminino. E o interessante é que o técnico da seleção já tem interesse nele ou nela pra... Porque é óbvio, ele tem uma fisiologia mais forte pra você ver como é perigosa a coisa. E é maluco. Por quê? Porque tirou o foco de algo que é imutável, essa divisão era de algo que é imutável. Olha, a forma como você nasceu, o sexo, isso aí você vai carregar a genética, a biologia vai carregar com você até o dia que você morreu. E eu não vi o marialvo, que é muito viniência, alvo é psicológico, mas eu não posso dizer que o outro, como você falou, eu posso sair em porno de hoje, eu posso ser uma cabra amanhã, eu posso ser um gato depois da manhã. Então, é muito convivente. Imagina se você tiver que alterar uma documentação toda vez que você se sentir uma coisa diferente, o estado não ama. E aqui é complicado, é confuso e perigoso. Sim, o mais preocupante é que eles fazem o seguinte, essa galera que quer implantar essa ideologia de gênero, que a gente tem que é turma da lacração e tudo mais, em alguns casos, as pessoas realmente nasceram com um cérebro diferente, com uma estrutura diferente, mas são a exceção. Eles querem transformar como uma regra, como se fosse no geral todo mundo fazer isso. Por quê? Quando você desconstrói o indivíduo e você fala que ele não tem gênero, que ele pode ser o que ele quiser, e oba-oba e tudo mais, ele deixa de ser uma individualidade. Então, quando ele deixa de ser uma individualidade para fazer parte de um coletivo, ele é muito mais fácil de ser manipulável. Então, o que tem acontecido são esses grupos mais de esquerda que estão tentando implementar esse tipo de coisa e estão fazendo isso com as crianças. Eu acredito assim, se você é adulto, você quiser ser uma cadeira, viver como uma cadeira, é um problema seu. Desde que você não interfira no coletivo, é um problema seu. Mas as crianças, elas não têm discernimento. Uma criança, ela não tem a personalidade dela formada. A criança não sabe nem amarrar um sapato. Como é que você vai chegar para ela e dizer, ah não, você agora vai virar um menino. E estão colocando hormônios nas crianças, estão fazendo essa transição do sexo. E muita gente olha para mim e fala, ah não, isso não está acontecendo. Está, está acontecendo e é muito grave. teve um caso na Austrália que lá a criança pode trocar de sexo. O menino de 12 anos trocou de sexo, virou uma menina e agora, depois de dois anos, com 14 anos, ele olhou e resolveu que ele realmente era um menino. Quer dizer, existe toda uma influência em cima dele para ele trocar de sexo. Agora estão tentando um processo todo doloroso para o menino voltar a ser um menino. Vê como é preocupante isso, né? Eles estão querendo desconstruir os indivíduos, né? Você não é nada, você pode ser o que você quiser, é felicidade. Só que aí, na prática, isso é um problemático. Inclusive, a ideologia de gênero é preocupante nas escolas por isso, porque estão manipulando as crianças. Não é a criança que é trans e não sei o que. Não, a criança não tem que ser trans, ela não tem que escolher esse tipo de coisa, ela não tem que resolver nada disso. Ela é uma criança, ela é influenciada pelo meio. Se ela conviver com, por exemplo, se o menino conviver com muitas mulheres na família, ele provavelmente vai ter uns trejeitos mais afeminados o que não quer dizer que ele quer ser uma menina. E aí, hoje em dia, a turma da lacração está chegando para essa criança e fala, não, você quer ser uma menina, vamos botar um vestido e vamos ser uma menina. E confunde a cabeça das crianças. Então, assim, eu estou bem preocupada, bem preocupada com essa questão nas escolas e a gente acha que não, mas as escolas estão enfiando devagarinho esse tipo de coisa nas escolas e complicado. Cris, aqui é o Júnior que está falando, eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Pode falar. Tenho acompanhado aqui no estado de Pernambuco alguns municípios onde está sendo aprovada leis que proíbem o ensino da ideologia de gênero nas escolas. Inclusive, essa terça agora está para ser votada no município de Camaragibe, onde está sobre nosso acompanhamento aqui do direito a Pernambuco e o projeto do vereador Toninho lá de Camaragibe. Estamos nessa batalha, a terça-feira vai ser a votação definitiva. Logo que for aprovado lá, iremos sondar os vereadores de São Lourenço para trazer esse projeto para cá também. E eu gostaria de perguntar a você qual é a sua visão do lado político com relação à ideologia de gênero. Qual você acha que deve ser o papel dos vereadores, dos deputados com relação a esses projetos, essas leis? Eu acho, inclusive, eu quero tentar ir na terça-feira para acompanhar com vocês porque eu acho isso um movimento importantíssimo da direita de Pernambuco. Vocês estão de parabéns, Júnior, por essa iniciativa. Obrigado. O vereador Toninho também está de parabéns por esse projeto. Eu acho que todos os municípios têm que ter essa postura de barrar a ideologia de gênero nas escolas para que acabe com essa doutrinação das crianças. A gente já tem o Escola Sem Partido que também é um movimento que está tentando tirar essa doutrinação das escolas. A ideologia de gênero é, sim, preocupante. Os pais acham que não é nada, que é besteira. Muitos pais não sabem o que é isso. E é bem realmente... É sério, é uma coisa séria, é uma desconstrução do indivíduo. Isso é muito preocupante nas escolas. Eu acho que todos os municípios deveriam ter essa postura de camaragibe que está de parabéns o vereador Toninho e vocês, todo mundo, adianta em Pernambuco, de barrar esse tipo de projeto nas escolas. Isso não tem que existir nas escolas. você tem que ter muito cuidado. Eu acho que todos os municípios deveriam tentar essa proibição. É... Queria aproveitar ter entrado nesse assunto para convocar as famílias de camaragibe para, nessa terça, dia 12 de dezembro, estarem presentes na Câmara de Vereadores a partir das 9 horas da manhã onde vai ser feita essa votação. Existem grupos que estão lá pressionando os vereadores para que não seja aprovada essa lei. porém, quero convocar as famílias para que compareçam e que possam pressionar também os vereadores para que seja aprovado. Pois é uma lei que vai proteger as crianças, proteger a família, não vai interferir se ela vai se tornar gay ou lésbica futuramente, não. Vai simplesmente preservar a inocência das crianças do município. Então, quero convocar todas as famílias, o pessoal de Camaragibe que estiver ao nosso alcance, estiver ouvindo aí, compareça e participe também da política de ser município. É isso aí, eu vou estar lá, quero realmente todo mundo vá e é só mais um parêntese, você falou uma coisa muito boa, não é uma questão de ser gay, lésbica ou bi, sei lá o que, é uma questão que eu tenho criança e não tenho que pensar sobre isso, é uma questão de gênero, eles querem desconstruir as crianças, eles estão acabando com a infância das crianças, esse projeto é importantíssimo. Então, todas as famílias que puderem ir, todas as pessoas que tiverem amor pelos seus filhos ou amor pelas crianças, tiverem filhos na família, vamos lá, vamos pressionar, vamos colocar isso para tirar as doze de gênero das escolas. Cris Bernard, eu quero agradecer muito pela sua participação já lhe convidando para sábado que vem, se você tiver tempo, puder disponibilidade, claro, a sua agenda de estar aqui conosco na Rádio da Mata FM para falar destes e outros assuntos que estão vinculados ao seu canal e para aproveitar também, divulga para o pessoal aí como é que faz para acessar seu canal, onde está, como se localiza essas coisas. Ah, gente, eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui falando com vocês, sobre um tema tão importante, fiquei muito feliz e lisonjeada pelo convite, né, do Júnior, e se Deus quiser, estarei aí semana que vem, se der tudo certo, eu vou aí para visitar. Mas é, então, é Cris Bernard, em todas as redes sociais, contei no final, alguns vídeos eu só tenho no YouTube, porque o Facebook derruba os meus vídeos, eu sofro uma censura de esquerda no Facebook, meus vídeos saem do ar, e algumas coisas eu só posto no Facebook, coisas menores, postagens, enfim, e algumas coisas eu boto no Instagram, enfim, aí a pessoa é obrigada a me seguir em todas as redes sociais. Mas é isso aí, Cris Bernard, daí consegue ver todo o meu conteúdo, tudo o que eu boto, pode me mandar mensagem, que eu respondo todo mundo, né, eu demoro às vezes um pouquinho, mas eu respondo, e é isso aí. Muito bem, Cris Bernard, muito obrigado pela sua participação, e tenha um bom dia. Eu te agradeço. Aí, a gente conversou com a Cris Bernard, que ela é atriz youtuber, né, participa aí, tem os seus canais, você pode segui-la, Bernard é um Tzinho no final, né, R e T no final, né, para não confundir, e você vai achar aí muitas informações a seu respeito. Eu te agradeço principalmente por ter aberto o espaço, como ninguém falou, é difícil, porque é relacionado o espaço para a direita, e direita não é um palavrão, direita não é coisa de rito, direita é aquilo que defende o como, aquilo que se deve ser conservado, conservar o origem, os valores, e também o liberalismo, a liberdade, certo? Não tem nada a ver com o que esse problema, o que o senhor vai tentar defender, valores, o que a física está dedicando o seu melhor, para você, para mim, para o Brasil. Eduardo? Com prazer de estar aqui hoje, agradecer ao professor Jacarela Medeiros pelo espaço na Rádio da Mata FM, ganha mais um fã, por favor. Opa, tá certo, muito bem. E só para ressaltar, deixar bem claro, direcionar um pouco mais para o nosso município, que estamos presentes, somos direita, e estamos presentes nesse município. então, assim como está sendo em Camaragi, assim como estamos acompanhando essa avaliação em Camaragi, saibam que também vamos pressionar o nosso município, porque é nossa obrigação, é nossa obrigação como cidadão preservar os bons costumes. então, é um recado que nós deixamos para aqueles que acham que podem fazer acontecer, que não vai ser bem assim, que tem pessoas de bem, e pessoas que a gente vai fazer o melhor para o município, aqui em São Lourenço da Mata. Agradeço mais uma vez, bom dia a todos os ouvintes. Aqui é o Júnior, eu só queria deixar um recado para os políticos de São Lourenço da Mata, dizer que vocês foram colocados aí para trabalhar para o povo, não foi para trabalhar para um lado, para outro, para interesse próprio. Quero dizer, como cidadão e como representante de um grupo que tem se estruturado no município e no estado, nós vamos pressionar vocês, ou vocês trabalham para o povo, para o bem do município, ou vocês vão ganhar muitos inimigos, e posso dizer que nós vamos incomodar. Está aí o recado do pessoal, do Júnior, o Eduardo e o Márcio do Delito Pernambuco. Agradecer também a vocês pela vinda, novamente relembrando, se fique à vontade para ver outras vezes, para discutir outros assuntos também.